As mocinhas da cidade Eu docei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu viver em paz Fui na casa da morena, pei de água pra beber Fui na casa da morena, pei de água pra beber Não é sede, não é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Embora seu pai não queira, eu me case com você Embora seu pai não queira, eu me case com você Mas depois de nós casado moreninha, ele vai me compreender Mas depois de nós casado moreninha, ele vai me compreender E aí E aí E aí